Alisson, do Liverpool, Bento, do Alnars, Ederson, do Manchester City, Danilo, do Juventus, Wanderson, do Mônaco, Abner, do Lyon, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Bremer, do Juventus, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do PSG, André, Wolverhampton, Bruno Guimarães, Newcastle, Gerson, Flamengo, Lucas Paquetá, West Ham, Rodrigo, Real Madrid, Henrique, Real Madrid, Igor Jesus, do Botafogo, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Luiz Henrique, do Botafogo, Rafinha, do Barcelona, Savinho, do Manchester City e Vinícius Júnior, do Real Madrid.